Música 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 Ei, ela não liga E não está tudo filmada Olha Tia Aninhas Tia Aninhas Yes, quer levá-la para a China? Vai contigo ela É Não, não, nós já temos um neto. Olha meu sobrinho, que lindo, olha meu sobrinho, agora é tão lindo, olha aqui a minha prima Rita, olha a Milu. Olha, mira, vai lá para cima, primeiro andar. Eu fui escandalizada, eu fui escandalizada com essas pessoas. Leva-me para a China contigo, anda a dançar comigo Kizomba, sabe dançar Kizomba? Não, 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 não.